Cobrado a nada, enquanto você vai ver, nosso senhor, não é pouco que você tem cobrado não, hein? Vira uma bola de neve. Aí o nosso colega Márcio Campos fez uma reportagem. Aí vamos ver, ó lá. A única conta bancária que a Gabriela tinha era para receber o salário da empresa. Ao mudar de emprego, ela zerou a conta, que ainda ficou ativa, mas sem movimentação. Um dia, por curiosidade, ela checou o saldo e viu que estava no vermelho. Eu tinha limite pré-aprovado lá, eu nunca tinha usado, mas conforme eles foram debitando as tarifas e eu não tinha saldo, eu fui entrando em cheque especial. Quando eu vi, eu estava devendo um dinheiro absurdo de algo que eu não tinha usado proído. Gabriela procurou o banco, que aceitou fechar a conta sem cobrar o que foi debitado enquanto estava sem movimentação. Em Santa Catarina, o banco fez o mesmo com outro cliente. Além de cobrar as tarifas de juros do correntista, que não movimentava mais a conta, colocou o nome dele no SPC. Mas a justiça de lá concluiu que o banco estava errado e ainda condenou a pagar uma indenização de 10 mil reais. É o cliente quem tem esse dever de ir ao banco e solicitar o encerramento da sua conta corrente. O banco pode continuar cobrando a tarifa normal. O que o banco não pode fazer é ficar cobrando essa tarifa durante muito tempo, gerar um saldo devedor na conta do cliente e depois negativar o cliente. Isso o banco não pode fazer sem comunicar ao cliente previamente. É então, gente, mas tem um problema, né? Às vezes a gente, ao longo dos anos, muda de endereço, troca de e-mail. Eu estou com dois e-mails meus lá infernais, tinha um monte de coisa nos e-mails. A empresa cancelou os e-mails, bloqueou os e-mails, você não tem mais acesso ao conteúdo nenhum do e-mail. Aí imagine, vamos dizer que eu tenho uma conta no banco num desses e-mails. Eles podem provar que eles mandaram para o meu e-mail. Sim, a gente comunicou, né? Mas como que você não tem acesso mais ao e-mail? Se você mudou de endereço. Então é bom ficar atento, né? Olha, você viu? Porque aí ele come ali o dinheiro todo e ainda entra num cheque especial que você não sabia. Aquele banco ainda foi ilegal de não cobrar nada porque ele estaria, né, Cintia, no direito dele de cobrar. Porque, enfim, você não mandou ali documento nenhum dizendo que queria que fechasse a conta, né? Com certeza, Cátia. Embora também esse tipo de situação não seja tão incomum, vale de alerta para todos nós, viu? Que também se a gente for buscar os nossos direitos, se por seis meses você não movimentar uma conta, você não fazer nada com aquela conta e ao mesmo tempo o banco não prestar nenhum serviço para você, dentro desses seis meses, isso já pode ser considerado com a sua contemativa. Então as instituições que mediante a isso passem a cobrar tarifas também estão agindo de uma maneira um pouquinho errada, viu? Agora veja, seis meses você usando, mesmo que só estão retirando da sua conta, aqueles encargos todos. Você usando o seu cheque especial, você já está lascado. Ah não, aí já era. Porque quanta? Tem que estar em ativa, exatamente. É 500% de juros. É, não pode movimentar nada. E se você também não tem interesse em movimentar, fecha conta, comunica a instituição.